Música 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 A Carla quer dançar com o filho do meu irmão? Vai lá, Carla! Vigilhar no clube daglias Cheguei de mulher que na volta conheceu Sem salas gostas de Lá na pós, a Prino Gato vai dançar com ele Aquele ano que ensinava ele, ele ia até dançar com o filho do velho, foi lá Você quis ver com os dois homens Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Na mão, céu, a palavra é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Aplausos pra Bárbara Aplausos pra Bárbara Atenção, madrinha Bruna, se inventarem. 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 E eu, perfeito pra raçar Que espalha pelo mundo Que se vire pra juntar Eu gosto de mulher Eu gosto de luchar O meu carro é relaxado As minhas filhas pra levar Minhas filhas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que não vai ser geroso E deixe o mundo E eu vou essa vida mais ou menos Aí eu vou pensando Aí eu vou pensando